Envolvimento diferente Tu vai sentar, sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar O nosso bonde é sinistro Vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, que cai e rebola E a descer, subir, que cai e rebola E a descer, subir, que cai e rebola Descer, subir, que cai e rebola Que cai e rebola, que cai e rebola Eita meu sanfoneiro, escama meu filho Sobe e feche É grude Uai meu sanfoneiro Roda, swing, corneiro Sai do meio Envolvimento diferente Eu ensino a você A você Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez De uma vez E esse hit é chiclete na tua mente e vai ficar Eu sento, 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 sento E quico devagar Eu sento, 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 sento E quico devagar Eu sento, 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 sento E quico devagar Não é preciso exagerar Muito menos se empobre Tu vai sentar, tu vai sentar O nosso bonde é sinistro Vem cá que eu vou te ensinar A descer, subir, que cai e rebola E a descer, subir, que cai e rebola E a descer, subir, que cai e rebola Descer, subir, que cai e rebola Que cai e rebola Que cai e rebola É o gênio de vulgações Escama só de peixe, menino É grude Uai, menino Swing, swing, swing Lendo gravações Alô, Verônica Isso é suadinho ao vivo Mermudê do sanfoneiro